Olá pessoal, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho um conteúdo super especial, principalmente para aquelas que têm uma loja de roupa ou até mesmo aquela que pretende abrir uma loja e já começar a ir com o pé direito. Hoje eu vou compartilhar com vocês um assunto que é pouco falado, porém muito importante para nós que somos lojistas, é sobre PEC para lojista, como isso facilita a nossa vida. Mas Thaline, o que é PEC? Pessoal, PEC nada mais é do que artes prontas editáveis que podem ser usadas com base para criar diferentes tipos de conteúdo visual, como postagens nas redes sociais, design gráficos, apresentações de materiais de marketing. A ideia por trás dos PECs Templates é facilitar a nossa vida oferecendo uma variedade de opções prontas para usar nas redes sociais. Eu sei como é importante para nós, proprietária de loja de roupa, transmitir a essência da nossa marca por meio de imagens, designs incríveis para se destacar ali da concorrência. Então se você tem uma loja de roupa, a gente fica assim pensando o que eu vou postar nos stories? Eu vou postar sua imagem ou eu vou postar algo diferente? Então a gente tem que sempre pensar em postar algo diferente e que chame a atenção ali dos nossos clientes ou capturar novos clientes, não é verdade? Antes eu ficava horas fazendo templates para o Instagram para deixar os stories, o feed, a caixinha de perguntas, tudo bonitinho, tudo alinhado. Só que nada ficava ali combinando do jeito que eu queria. Então eu ficava horas fazendo os templates, gastando muito tempo só com isso. E depois que eu descobri o PEC Canva Pro, eu economizei tempo na criação de conteúdo e adorei também a facilidade de personalização oferecida pelo PEC Canva Pro, pois pude adicionar minha própria identidade visual, como cor e letra, deixando totalmente único e alinhado com a minha marca. Então durante a semana isso facilita demais, porque assim, você vai programar para colocar os stories da sua loja ou vai lançar uma coleção, você já deixa tudo programado, já está tudo pronto para você pegar a imagem e colocar lá. Vai fazer a caixinha de perguntas, já tem tudo lá só para você editar do seu jeito, colocar a sua cor sem precisar criar nada, sem precisar ficar horas ali fazendo os seus próprios templates. Pessoal, dentro do PEC Canva Pro, você encontrará uma variedade de elementos chaves que irão transformar a forma como você cria imagens e design da sua loja. Tem modelos profissionais, personalizáveis, templates editáveis para stories, feed, reels, destaques, tudo na medida, sem precisar de nenhum ajuste, deixando a sua loja mais profissional e mais bonita. Tenho certeza de que você vai economizar seu tempo e esforço na criação de conteúdo aí para a loja. Imagine o quanto você pode se destacar da concorrência com designs profissionais e visualmente impressionantes que atraia e cativa aí os seus clientes. Agora, eu sei que você está se perguntando, mas Thailine, como obter esses PECs incríveis? É simples, gente. Basta clicar no link que vou deixar aqui no vídeo da descrição. É só clicar no link, tá bom? Então, não perca mais tempo fazendo artes. No PEC Canva Pro, você tem mais de 500 PECs editáveis para você editar do seu jeito. É só clicar no link e garantir o seu PEC Canva hoje mesmo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então é isso, pessoal. Foi um vídeo super rápido. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais dicas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Agradeço a todos vocês pelo apoio, pelo carinho. Sempre estão me mandando aqui mensagem. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Um beijo. E aí